O professor deve ter uma postura corretíssima enquanto um ser social, sociedade de educa e ele também a própria sociedade. Nós devemos agradecer muito por sermos professores. Esse é o primeiro fato, é agradecer por sermos professores, transformadores das mentes. Por se bem viajarmos mesmo no século IV, século III, etc., vamos encontrar que os postulados da educação, tanto de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, esses são considerados clássicos do conhecimento, sempre soltaram palavras belíssimas sobre ser professor. Que tem muitos bons leitores, vocês nunca vão ler nenhum livro que vai dizer que o professor é assassino. Nunca! que a educação serve para assassinar, nunca! Mas vamos ver livros, onde vão encontrar que a arma serve para matar. E o batismo serve para quem? Para roubar, para matar, só vamos ler tudo o que é bonito sobre o professor. Então, nós somos bons leitores, independentemente de uma ou outra falha, devemos nos dar mérito. Muito, muito mérito! Obrigado!